Olá! Você sabe o que fazer quando seu gerenciador de tarefas mostra que seu HD está sendo 100% usado pelos serviços de Prefetch e Superfetch? Para isso, vamos primeiro desabilitá-los. Eles organizam os arquivos para que os programas rodem mais rápido. Durante esse processo, colocam os arquivos no HD. Para começar, pressione as teclas Windows mais R. Agora, digite services.msc e clique em OK. Clique duas vezes em Superfetch. Em tipo de inicialização, mude de automático para desativado. Pressione Windows mais R e agora escreva Regedit. No editor de registro, clique em H-Kin, System, Current Control Set, Control, Session Manager, Memory Management, Prefetch Parameters. No painel direito, clique duas vezes em Enable Prefetch para abrir a janela do valor D-Word. Para desabilitar o Prefetch, sete o valor entre 0 e 1, clique em OK e em Sair. Agora, reinicie seu computador. Se o problema estiver resolvido no gerenciador de tarefas, você pode deixar essas opções desabilitadas, caso seu sistema possua um SSD. Se você tem um HD padrão e o problema apareceu recentemente, considere fazer uma restauração do seu sistema operacional para uma versão anterior. Mostramos como fazer isso nesse vídeo aqui da tela. Não esqueça de curtir esse vídeo e de assinar nosso canal. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil.